Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Como é o estilo Hashirama dele? Ou, estilo não, tipo... Tipo, tu toca a arma na mão, tá invocando o Suzano que soa pelão. Kurama na possessão, se tu quer vir pra matar eu já sei sua intenção. Minha katana milhão, acho que essa ainda fechava até pro madarão. Eu já passei a visão, se tu quer pular no bloco, não fia caixão. Segura o pergaminho, minha lideração é que define meu caminho. Já que a peta guerra chega de papo de amigo. Tá, poxa, filho. Será que eu sou fã? Será que eu sou fã? Porra, bicho. Pô, mano, tem que respeitar o cara, velho. Bom, vamos lá, galera. Mano, fui pego de surpresa. Estou aqui meio elétrico, porque eu amo tipo Hashirama. Vocês viram aí, né? E quando ele, do nada, meteu essa de vibe Hashirama, eu falei, meu Deus do céu. Fiquei em choque na hora. Fiquei em choque. E tô hypado. Produção Cid. Tô hypado pra caramba. É uma das melhores do MH, tá? A do tipo Hashirama. Tomara que tenha referência, né? Seria muito bom. É. Aqui, tipo assim, a do tipo Tobi 2 que ele trouxe, a gente achou que ia ter um pouco mais de referência, mas não teve... Mas não teve tanto. Não teve tanta. Teve um pouquinho ali, mas não teve tanta referência da primeira, do tipo Tobi 1, né? Essa aqui eu espero que tenha um pouquinho mais de referência, tipo, pros fã-raízes, como nós. Fã-raízes que escutou lá no lançamento dessas músicas aí. Então bora. Então vamos conferir. Cara, eu tô pedindo tanta referência que se tiver referência e eu não pegar, eu vou ser massacrado. Ó, já vou falando que tá falando pra ativar legenda, mas não tem legenda, tá? Então se contente. Se tiver referência e eu não pegar, fodeu. Eu adoro quando o M.H. faz isso, cara. Não, peraí, volta, volta aí. Não, vamos resetar. Eu gosto muito quando ele faz isso, cara. Eu já até sei o que que é. Já até sei, já até saquei. Vi aqui a legenda e eu já lembrei. Se eu madar... O quê? Ah, não, você tá falando de outra coisa? Não, é que eu peguei outra coisa. Eu gosto muito quando ele faz isso. Ele, seu madar, seu nelká, seu otá... Ele não termina a frase. Ele falou madara, seu nelkára, seu neltário. Ele deixa, tipo, pela metade pra rimar. E fica muito legal, mano. Eu acho muito criativo esses bagunhos. E eu já tô percebendo aqui uma referência, mas eu não vou falar. Eu vou esperar. Então vai. Eu vou esperar. Vamos resetar, calma. Seu madar, seu nelká, seu otário, muito otára, seu suzão. Muito otára. Caraca, mano. Eu conheço essa música, mas eu não sei quem canta. É do Trave de Bicote. Fim, 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 fim. Meteu essa, mano. Foi eu que te derrotei. Ai, cara. Que foda. Essa música tá hypadona, né? Caraca a vontade do fogo, por isso ela arte. O primeiro do meu poço me torna enrogar. Os seus olhos manipulam a realidade. Mas não escondem de mim de fato o que é verdade. Eu sou o único que posso vencer em combate. Da hora. Da hora. Fim, 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 fim. Eu sou um monstro de Hokage. Mano, sou o primeiro de uma linha onde tem kakashi. Tobiramahiru Zayminatu Tsunade. O primeiro. Deu Shinobi. Eu só quero. Nossa, foda. Eu tenho uma aldeia que fecha comigo. Eu protejo eles mesmo sendo rico. Eu encaro a zona de perigo. Eu estou sempre tentando conflito. Valeu o informação de moda né? Eu sou o dono da B. Eu sou o dono da C. O outro me deu. O louco. Meteu Jutsu. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, fim. Fim, fim, fim. Puxou. Que da hora. Rashi Vibes. É o Johnny Da hora, mano Muito bom O rei das adaptações, né O rei das adaptações Não tem nem o que falar A gente já viu diversos vibes Animes dele Que ele se inspira em gringos E fica muito bom, fica na cabeça Ele adapta muito bem, mano As paródias, né Mano, na hora que começou O comecinho aqui Mas eu não peguei o início Eu só peguei quando era essa música do Travis Quando eu vi o fim Aí que eu entendi Aí na hora que começou eu vi aqui, maiúsculo Eu falei, não, ele não fez isso não Ele não fez isso É porque essa música tá sendo muito tocada nos reels Que eu normalmente acompanho Porque tá muito em alta Então, mano, já deu pra pegar Assim, de início Entendeu? A batida Mano, eu acho que eu só ouvi essa música uma vez E... Sei lá, eu acho que eu já vi ela uma vez E as outras vezes foi tipo Meio aleatório assim Passando, sei lá, um reels Isso é só a partir do fim, né Você já viu Normalmente é essa É, tipo edits, vai Algumas edits Tô passando no reels Aí do nada começa a tocar Fim É E cara, eu gostei demais Ó, foi produzido pelo Cid Isso Caraca, mano O cara fez Conseguiu meio que refazer o beat dele Do Travis Foda Muito bom Produção, design, tudo Uma de Zado, GS Kiraxai 3D intro, Ray John Muito bom Eu acho que é Kiraxai Kiraxai Pronto Ilustração da capa Tigas Thumb Dark Pô, mano, muito bom Parabéns É isso aí Parabéns Comenta, o que você achou? Você curtiu esse que ele fez uma paródia? Eu gostei Eu gostei Muito Não teve a referência que você queria, né Não teve, mas tá bom Se eu quiser aquela referência Escuta aquela música Exato Tu tá com a arma na mão Tá invocando a Suzana Que eu sou apelão Mano, essa é a resposta Que eu falo pra todo mundo Que comenta alguma coisa Nossa, vocês falam muito do react Mano, mas vemos o original, cara Sai daqui, pelo amor de Deus É isso Tamo junto Comenta aí Deixa o like É nóis e tchau Fim 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 do vídeo Fim chegou ao fim 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 vem com o Jounin Eu venci Akuram O Sulam E o Madaranu Fim 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 Fim